O Nogueira também falou com o Balanjeral, ele que agora vai comandar Ribeirão, por mais que continua, né? Comandando agora por mais quatro anos. Houve muita comemoração por parte dos aliados e teve até discurso após a divulgação desses números do TSE. Balanj. Com 75% dos votos apurados e pouca chance de mudança, Duarte Nogueira chegou ao comitê de campanha e comemorou a vitória. No primeiro discurso, agradeceu os eleitores, os partidos que fizeram parte da coligação e apoiadores. Eu quero começar agradecendo a cada eleitor de Ribeirão Preto que nos deram agora no segundo turno essa votação maravilhosa. E 63% dos votos, praticamente dois terços dos eleitores da cidade, confiaram no nosso trabalho, na nossa proposta, nos nossos compromissos com o Ribeirão Preto. O atual prefeito de Ribeirão Preto foi reeleito com 63,16% dos votos válidos. Sueli Vilela, candidata do PSB, teve pouco mais de 90 mil votos. 36,84% do eleitorado. Em nota, a ex-reitora da USP, candidata à prefeitura pela primeira vez, disse que a campanha foi um aprendizado, que conheceu pessoas que são verdadeiros exemplos de vida. Reforçou que na democracia a escolha é do eleitor e desejou sucesso a Duarte Nogueira. Duarte Nogueira fica mais quatro anos aqui no Palácio Rio Branco. Vai administrar um orçamento que para o ano que vem deve passar dos 3 bilhões e meio de reais. É dinheiro público que precisa ser bem empregado. E em 2021 vão ser muitos desafios. A gestão da pandemia, que já matou quase 900 pessoas em Ribeirão Preto, está entre as prioridades. No discurso da vitória e na primeira entrevista com jornalistas como prefeito reeleito, Nogueira não usava máscara apesar da aglomeração. Depois, pediu desculpas. Definiu essa campanha como difícil, apesar de em todas as pesquisas sempre aparecer na liderança. O prefeito reeleito também fez promessas. Não aumentar impostos, garantir mais agilidade na abertura de empregos. Nós tivemos no mês de setembro com mais de 1.500 empregos gerados, segundo o Ministério do Trabalho, em Cajete. Em outubro, mais de 2.000, no segundo semestre, 4.700 empregos a mais positivos daqueles que perdemos durante a pandemia. É saber enfrentar a pandemia que ainda está presente com todos os distanciamentos sociais, os protocolos, para que nós possamos não retroceder as atividades que retomaram no comércio, nos serviços e em outras que estavam paralisadas durante a pandemia. Nogueira é o segundo prefeito reeleito da história de Ribeirão Preto. Disse que sai feliz com a vitória e promete ouvir mais no próximo mandato. Para governar, você tem que ter humildade quando você estiver errado, ou quando você não estiver fazendo as coisas certas, de corrigir e reconhecer que dá para fazer melhor. Mais cedo, depois do fechamento dos portões nos locais de votação, as primeiras urnas começaram a chegar ao cartório eleitoral. Diferentemente da eleição passada, os primeiros resultados foram conhecidos às 5h35 da tarde. E uma hora depois, 100% das urnas tinham sido apuradas. Apenas uma urna apresentou defeito. Foi no distrito de Bonfim Paulista, lá na escola Cordélia Ribeiro Ragoso. Rapidamente já havia uma equipe nas proximidades, ela foi substituída. De modo que os eleitores ficaram 20 minutos ali aguardando só a chegada da urna reserva. E aí na sequência já os trabalhos desenvolveram normalmente. Sucesso aí ao Duarte Nogueira, mais 4 anos no comando da Prefeitura em Ribeirão. Com menos impostos, mais empregos. Essa é a promessa do Nogueira.